Você já vai falar que salto alto pode prejudicar a saúde. E aí, isso é um mito ou uma verdade? Eu sou o Dr. Rodrigo Lima, sou ortopedista, especialista em cirurgia da coluna. E hoje nós vamos responder se isso é mito ou verdade. Existem vários modelos de salto. E a dúvida é, o salto alto, ele interfere ou não na nossa biomecânica do corpo, né? E a resposta é, interfere. A diferença de altura do salto, ele vai interferir diretamente na sua projeção e no seu centro de gravidade da sua coluna. Um salto que ele é mais alto, né? E ele aumenta muito essa angulação da planta do pé com a região dos dedos, ele vai diretamente interferir na sua coluna lombar. Por quê? Ele vai mudar o seu centro de gravidade e com isso você altera o seu corpo mais pra frente. Vamos fazer um exemplo. Fica na ponta dos pés, como se estivesse molhando salto, e tenta se equilibrar. Você vai ter dificuldade. O que você vai fazer? Você vai dobrar um pouco seus joelhos e jogar suas costas mais pra trás. Com isso, você vai aumentar mais a sua lordose. Você vai ficar com uma hiperlordose lombar. E esse aumento da sua lordose, ele pode provocar algumas alterações a longo prazo. Principalmente dor e degeneração. Além do mais, o salto, ele pode causar uma compressão na região dos dedos. Então é muito comum pessoas que têm o hábito de usar salto muito fino, ter joanete. Ter aquelas alterações na região do pé. Bom, agora que a gente entendeu como que o salto interfere na nossa biomecânica, eu vou mostrar alguns modelos de sapatos com diferenças de altura entre eles. E vou exemplificar como que ele pode interferir diretamente no seu dia a dia. O primeiro sapato que nós vamos trazer, ele é um sapato mais alto, um salto mais alto e uma angulação maior da sola do sapato. Como esse sapato, ele faz uma inclinação maior do seu pé, não é o tipo de sapato recomendado para usar durante o dia a dia por muitas horas. Por exemplo, passear no shopping, trabalhar em pé. Esse tipo de sapato, ele é mais utilizado para ocasiões em que você não precise ficar mais tempo em pé. Por exemplo, um jantar à noite, um lugar que você vá locomover pouco e já vai ficar mais sentada. Então são situações em que você não precise ficar muito tempo em pé. O segundo sapato, você vai ver que ele é mais baixo, tem um salto menor e uma angulação menor também. Então ele não chega próximo de 90 graus. Com isso, o seu pé, ele fica mais confortável nesse tipo de plataforma. E ele também não causa uma sobrecarga na região anterior do pé. E você não vai precisar ter muito equilíbrio. Então você não vai precisar dobrar muito os seus joelhos e nem cortar também a região da panturrilha. Com isso, você vai sentir mais conforto. Então é um tipo de calçado que você vai conseguir ficar mais tempo em pé, caminhar mais com ele e sentir mais conforto sem prejudicar, lembra que eu falei? Sem prejudicar a nossa lordose lombar. Esse terceiro sapato é mais para tirar uma dúvida. Você pode achar que por ele ter uma base maior, ele possa te dar mais conforto e estabilidade. Mas não, isso não interfere muito. O mais importante no sapato é observar a altura do salto e o desenho da plataforma que ele tem. Nosso outro modelo é um tipo de calçado muito comum no dia a dia das mulheres. E esse tipo de calçado, ele é muito bom para o dia a dia. Para você locomover, caminhar e trabalhar e passear, andar no shopping. Porque ele tem uma altura não muito alta, deixa o seu pé confortável na plataforma e ao mesmo tempo que não sobrecarrega tanto os dedos do pé. Ele não fecha muito os dedos do pé. Também pode evitar que no futuro você tenha joanete, por exemplo. Esse quinto modelo que estamos aqui é um sapatinho mais fechado. Veja que ele é muito ideal também para o dia a dia. Por quê? Ele não tem uma base muito angulada e o salto, ele é um salto com uma altura boa. Então ele é confortável, não tem o pico muito fino. Então ele vai deixar seus dedos também confortáveis e não vai forçar a região plantar. Então o sapato aqui você vai conseguir se locomover bem ao longo do dia e passar mais tempo de pé. Esse é o nosso sexto modelo. Agora você deve estar pensando, ah, então esse aqui não deve dar problema nenhum. Então é bem baixinho e tudo. Calma, a rasteirinha é muito confortável para usar no dia a dia. Por exemplo, numa praia, passear numa calçada, caminhar. Mas cuidado, passar muito tempo com esse tipo de calçado, ele pode ser um pouquinho prejudicial. Por quê? Esse tipo de calçado, ele deixa o pé muito reto, estica muito a face a plantar. Então pode acontecer de, no final do dia, você sentir muita dor na sola do pé. Havaiana, Alstar, sapatos que tem a sola muito reta. Você ficar muito tempo utilizando ela em pé, ela pode causar essa dor no final do dia. É isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, deixa o like e segue a gente no canal. E se você ficou com alguma dúvida sobre tipo de calçado, alguma outra situação, deixa um comentário que vamos responder para você.